Fala família, bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Gente, é o seguinte Hoje eu vou fazer um vídeo com a minha namorada Oi Essa lindeza aqui Chamei ela pra fazer esse vídeo Quando eu falei com ela o que que era o vídeo, ela assustou Ela ficou bem feliz na verdade Eu queria que fosse no shopping E eu queria que fosse o contrário Mas tudo bem, nem tudo do jeito que a gente quer Como que vai ser o vídeo? Eu vou entrar com ela agora no supermercado E simplesmente tudo que ela conseguir carregar Eu vou ter que levar E é tudo Agora é as regras Porque não é assim também Eu não tinha regras Mas agora eu vou falar que tem regras As regras são as seguintes Você não pode repetir produtos Repetir mercadores Marca pode Tipo, tem marca que tem vários sapos Não pode repetir sabores Não, não pode repetir nem o produto Por exemplo, você pegou um Kit Kat Normal Aí tem aquele amargo Você não pode pegar os dois Você tem que pegar um Escolher um deles só E pronto Não, entendi Então eu não posso pegar dois sabores É, não Você tem que pegar um produto de cada coisa Mas então é isso A gente vai entrar lá Tá preparada? Tô Certeza? Sim Então vamos lá Vamos conversar esse negócio logo Gente, eu vou ficar com a câmera um pouco pra baixo Porque eu tenho vergonha de gravar no supermercado Mas então começou, amor Posso pegar já? Ah, não Pra que eu já vim pra essa sessão no supermercado? Eu vou pegar um chips Chips? Acho que é esse aqui, o maior que tem É o que você gosta? Esse aí? Lembra que é só um de cada tipo Não, não, não É pra valer no tamanho Ah, é esse aí mesmo? É Certeza? Aham Então bora pra outra coisa Ai, meu Deus do céu Isso aqui é a mesma coisa? É É chips? É, chips do man Ai, meu Deus Esse vídeo aqui Eu já tô vendo que eu vou gastar muitinha Vamos pro chocolate Só pode pegar um Um Eu tenho que analisar qual que é maior, né? Qual que vem mais Não, pode pegar qualquer um Aqui, ó Pronto, aqui, ó Pronto Peguei aqui, ó Peguei aqui, ó Se não é você que escolhe Ah, não Por que o mais caro? Por que o mais caro? Por que você não pega Por que é mais gostoso? Por que você não pega O que você mais gosta Em vez de pegar o mais caro? Porque o que eu mais gosto Eu compro Que é mais barato Gosto daquele ali, ó Qual? Desse Só que só tem ele pequeno aqui Uai, fazer o que? Oh, que pena Fazer o que, né? Comprou outra coisa Ela ficou comprando uma caixa de colete Ah, meu, pega o que você quiser Tá, não vou ficar falando o que é pra você comprar Não vou ficar falando a minha opinião Porque o vídeo eu prometi que eu ia comprar o que você quisesse Então eu compro o que você quiser, amor Olha que inteligente que eu fico Esse aqui que eu gosto Só tem 90 gramas Esse tem 3 gramas Eu vou levar caro Ah, ah, ah É mais caro Ah, tem certeza Vamos que não encher o nada aí Bom que você tá segurando essa bolsa, né? Essa bolsa ocupa bastante espaço Não, a bolsa é aqui Não, não dou reclama não Pode ficar com a bolsa aí tranquilamente O que você tá olhando? Eu gosto de doce de leite Doce de leite? Pou Vem Tá bom, né? Fazer o que, né? Vou pegar um leite condensado Leite condensado Meu Deus do céu Tá, pra leite condensado eu vou te dar uma dica Eu vou te levar um chocolate agora também Pra colocar junto com o leite condensado Pra fazer um brigadeiro Eu vou comprar um ovo maltinho Sabe o que eu vou pegar? Sorvete pra tomar ovo maltinho Aquele potão Eu vou pegar por ti Não, não precisa Gente, ela só tá levando coisa cara Eu não quero nem ver a conta disso no final Cadê? Ah, esse aqui, ó Aquele que você me apresentou Cereais? É Esse é diferente É Diferente Esse é gostoso Pode levar É, amor, deixa eu ver Vem cá Tá bem grande você já, hein? Bem cheia Tem a outra E dá com alguma coisa em cima Não, tem a outra Eu quero ver como você vai pegar com a outra E pôr na outra ao mesmo tempo Mas tudo bem O jogo é seu, vai lá Você não pode me ajudar? Não Na verdade eu nem quero Porque se eu te ajudar Eu que vou ter que comprar tudo Então eu prefiro nem te ajudar Você quer um biscoitinho? Pra você comer? Eu? Eu vou comer isso aí com você Você não vai comer com esse? Não Vou Não é possível que você não vai dividir comigo Qual biscoito? Qual biscoito você quer? Qual biscoito você quer? O jogo é seu, meu amor Você escolhe Pra levar um biscoitinho pra mim? Mas você que vai pagar Aqui é só uma coisa de fazer É, molho, essas coisas, né? Você quer fazer alguma coisa? Pra mim tá ótimo Você que está levando Pra mim já dá a semana inteira Dá nem dois dias Dá sim Dá sim Mas enfim Amor, tive uma ideia Um saco de arroz Lindo, perfeito Grande Você leva um saco de arroz Já enche tudo Ótimo Não Tem que cozinhar Mas arroz é bom Não Bom pra arroz é só Tem pipoca pra gente se filme Você quer que leve? Amor, o jogo é seu É seu Não é eu que escolhe É você que escolhe É uma foquinha, né? Desse filme é um filminho Ai Eu posso desistir desse vídeo já? Não Sabe o que a gente pode fazer? É que podia ter feito a barra de chocolate de um quilo A gente derretia e comprava fruta Você quer fazer um fundi Pondi Fundi Não sei como é que fala Mas é gostoso Ah, mas eu prefiro esse aqui Ai, ainda bem Tá tudo caindo já Não sei mais o que eu pego Eu te recomendo nada Já sei Por que você não pega um refrigerante? Você pegou um monte de coisa de comer Legal você pegar uma coisa de beber agora, você concorda? Concordo, mas eu já ia pegar o refri Pra depois Eu referi um sorvete de um pote de um quilo Eu tentei dar um jeito dela carregar uma coisa maior E ela foi lá e pensou em duas coisas maiores Vamos lá pegar o sorvete? Acho que já tá bom Açaí é sorvete? É, também Não, açaí é açaí, não é? Açaí, amor É um produto igual ao sorvete Mas não é igual Tem até outro não Ah, tá bom Eu bem pego Eu vou pegar um açaí e um sorvete O sorvete que eu gosto só tem de esmoço Ah, não Tem o chocolate Tá vendo? Não tá nem aguentando segurar os negócios Já tá caindo Se vira Eu não vou nem te ajudar não Eu vou levar esse Eu vou levar esse e vou pôr aqui Será que esse açaí é bom? É, amor Eu acho que tá bom, hein? Não ajuda Não Eu acho que tá bom de produto já Que isso, gente? Caiu sozinha no chão, velho Vou te ajudar, meu bem Vou te ajudar porque Porque senão vai ficar difícil pra você Toma Eu acho que tá bom, amor É porque eu quero levar esse biscoito pra você E também tem salho Acho que não vai dar pra você levar o sorvete e o açaí junto, não Duas horas depois Pronto, conseguiu? Eu me organizei aqui, ó É, tô vendo Vou fazer uma tática Acho que tá bom, amor Vou pegar só o açaí e a coca agora E o sorvete? O sorvete que tá aqui embaixo Ó, tá aqui É porque ele é gelado Ui, pronto, uau Meu Deus do céu Tô ficando até com um pouco de vergonha, na verdade É, amor, tô ficando com vergonha de ser Caindo Isso tudo na mão Eu acho que não vai... Tá gelando aqui, ó Velho, o povo deve estar pensando assim Por que você não pega um carrinho? É muito mais fácil Gente, eu acho que ela desistiu O que você falou, amor? Acho que eu não vou conseguir levar o refri Você não vai conseguir levar mais nada Tá tudo caindo já Tá gelando minha barriga muito Ai, graças a Deus Então vamos pro caixa Tem muita gente olhando pra você agora O povo do Supermaca tá tudo olhando pra gente Como que a gente faz pra gravar lá no caixa? Vai ser difícil? Acho melhor a gente não gravar no caixa Você acha? É, vamos passar com as compras Depois a gente vê Gente, então a gente vai passar tudo Quando chegar lá fora eu volto com vocês Porque senão pode acabar eles xingando a gente aqui Mandando a gente entregar a câmera E vai dar pra gravar mais nada Dois mil anos depois Galera, então agora tá na hora de deliciar Dessa compra imensa que a gente fez Doeu meu bolso, confesso Mas vai valer a pena Porque tem muita coisa gostosa Peraí, peraí Faltou um maltinho Ah, nossa Deus Ai, que delícia Eu tô deixando ele comer Porque eu não vou dar conta que é muito doce Porque eu não deveria deixar Você não deixou pegar dois Ah, mas tá gostoso Tem até um Doritos aqui pra nós Eu vou até comer Doritos antes do sorvete Hummm Enfim Eu acho que nós vamos ficar até o final do dia Comendo tudo que a gente comprou Falta brigadeiro também Ah, é verdade? Falta fazer brigadeiro Mas eu vou fazer porque eu faço brigadeiro melhor Mas então é isso Se você gostou, faz o que amor? Dá um like Deixa muito like Se você quer mais vídeos como esse Deixa aí nos comentários também E deixa muito like Pra eu saber o que vocês gostaram Demorou? Até nós Um beijo Amo vocês